Olá gente, tudo bem? Voltei pra mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim trazer o segredo que fez aí o meu cabelo crescer muito, muito, muito aí nos últimos dois meses que eu tô usando, tá? Eu vim trazer o que eu tô usando, só foi uma coisa que eu usei, até porque eu tava testando pra ver se realmente funciona, tá gente? Eu tava testando pra vocês, então eu só usei ele, claro que tem outras coisas que eu gosto de usar, mas eu só usei ele, que foi o Cedonax, que é um suplemento vitamínico, tá? E suplemento alimentar de vitaminas e minerais em cápsulas, eu tomei ele, tô tomando na verdade, desde o primeiro mês eu vi resultado, minha raiz tá enorme E tem dois meses que eu alisei e ela já tá bem alta e claro, meu cabelo cresceu bastante depois que eu comecei a usar o Cedonax É esse aqui, eu vou mostrar direitinho no vídeo aqui porque a luz não dá pra ver, mas o Cedonax é uma fórmula 100% natural criada para eliminar a queda do cabelo e potencializar o crescimento dos fios Então é indicado aí, se você quer fazer o cabelo crescer, se você tá com queda capilar, usar o Cedonax Eu já testei outros suplementos e esse foi o que eu mais gostei até agora, eu acho que eu já usei um ou outro, já tem muito tempo Porque antigamente eu não gostava, né, de usar, mas como eu quero ter um cabelão, eu resolvi testar e eu gostei Claro que eu procurei várias referências na internet pra começar a tomar porque eu gosto de pesquisar Sempre chega suplemento vitamínico pra mim, mas claro que eu tinha que usar aquele que eu mais me sentisse segura E eu pesquisei, fui atrás, vi alguns resultados, gostei, comecei a tomar, tá Ele estimula o crescimento dos fios porque tem biotina, biotina que é responsável aí pelo crescimento dos fios Ele tem niacina, niacina em sua fórmula também, ácido pantônico e vitamina, algumas vitaminas Eu tomo uma cápsula por dia e daqui a pouco eu vou colocar a foto aí do resultado do meu cabelo nesses dois meses de uso Ó, daqui já tá quase acabando Eu vou colocar a foto aí de como meu cabelo cresceu, gente, cresceu horrores A Donax, ele tem autorização da Anvisa e a forma de pagamento é até 12 vezes no cartão Ou seja, se você aí tá pensando na dificuldade da compra, você pode dividir em 12 vezes, o que facilita muito E é importante comprar no link que tá aqui na descrição, né, pra me ajudar, né, gente Já que eu vim aqui mostrar pra vocês algo que eu testei, gostei de verdade Procurei referência antes de tomar e eu gostei E ele tem garantia, se você tomar por 90 dias e não vê nenhum resultado Eles garantem o seu dinheiro de volta, devolvem o seu dinheiro de volta Eu tomei, eu tô tomando, né, na verdade, meu celular quase cai Tô tomando e tô gostando, eu tomo uma cápsula por dia, daqui a pouco eu vou tomar a minha Geralmente eu tomo antes de dormir, tá Logo no início, deu um trabalhozinho pra eu acostumar Porque eu nunca tomo, não tava tomando direitinho Mas depois, passou uns 5, 6 dias, eu já comecei a lembrar antes de dormir de tomar E dá um resultado, sim, maravilhoso Eu tô gostando bastante do meu tratamento O ideal é fazer 3 meses, então eu vou tomar mais uma dessa Tá? E fechou o meu tratamento Mas como eu já vi que ele sim funciona Que eu não tava fazendo mais nada pro meu cabelo crescer Só ele e cresceu horrores Aí agora eu vou conciliar os meus tratamentosinhos caseiros Com o meu Cedonax pra meu cabelo crescer mais ainda Eu não tava fazendo nada de coisa pra crescer o cabelo Tratamento caseiro, receitinhas caseiras Justamente porque eu queria ver se o Cedonax Era tudo isso que eu tava vendo na internet Muitas pessoas falando que é legal, que é bom, que faz sim crescer o cabelo Então, eu fui lá, testei e sim, gostei Mas, então é isso, gente É isso que tá fazendo aí o meu cabelo crescer E agora eu vou fazer muito mais coisas Vou tá testando mais coisinhas que fazem crescer o cabelo E vou trazer tudo Mas, enfim, foi isso que eu usei O link vai tá aqui na descrição É importante você compre através desse link E lembrando que o pagamento é até 12 vezes no cartão, tá, gente? Olha, meu cabelo, como vocês viram aí Vou botar o resultado aí agora no final Ele cresceu bastante, bastante mesmo Ele deve ter crescido uns 4, 5 dedos aí Nos últimos 2, 2 meses Não tem 2 meses direitinho, não Não tem 2 meses ainda porque eu não terminei esse aqui Então tá em quase 2 meses Cresceu isso aí que vocês estão vendo na foto aqui, tá? Então é isso Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Se inscreve aqui no canal Pra não perder nenhum vídeo sobre cabelo Vai ter muitas coisas sobre cabelo aqui, tá? Então é isso Tchau Até o próximo vídeo Tchau